Falta ao lado da área, Dunga vai para a cobrança, os zagueirões do Inter vêm para a área tentar a marcação do primeiro gol. Capitão do Tetra, Capitão do Tetra, a torcida tem esperança em ti, caprichando aí Dunga, preparado para a cobrança da falta, foi para a bora, pé direito, levantou no segundo pau, olha lá o gol para a cabeça, gol! Gol! Anderson, vencedo! Dois minutos de partido, o Internacional está fazendo o primeiro gol para a explosão da torcida colorada, para a explosão do coração colorado, o maior, o mais extraordinário, o mais fantástico presente que o Inter poderia dar para a sua torcida! E o torcedor grita isso aqui, ó! Eu nunca vi tanto amor para um clube, eu nunca vi uma força extraordinária de uma multidão que gosta, que ama o seu clube e o gol está aí! Anderson é o nome do gol, Macedo! A jogada mais eficiente de ataque do Internacional na temporada, a cobrança em bola parada pelo Dunga, na cabeça do Anderson, se o ataque não marca gols, Anderson hoje, como zagueiro, foi na área do adversário, concluiu forte no canto, fazendo o Inter 1x0, e detalhe, Dunga, enquanto os jogadores explodiram em festa, baixou a cabeça e foi para o centro do gramado, não vibrou com o lance! É a primeira contribuição de Dunga no jogo, haverá outras, mas essa já foi suficiente, e a primeira contribuição de Anderson pulou num bolo de jogadores e cabeçou, não é a única contribuição, haverá outras, Kleber! Segundo gol de Anderson no campeonato internacional, é 18º com 19 pontos, vai para 48,22 na pontuação corrigida, continua fora da zona de rebaixamento, se aproxima do Botafogo do Rio, fica 1,26 do time carioca e se distancia do Gama, fica 4,22!